Começa agora o Jornal da Diocese de Guaxupé. Carmelo São José em Passos reúne-se para a eleição de Nova Priora. Nos despedimos nestes últimos dias do Padre José Luiz Gonzaga do Prado. Semana Santa se aproxima! Aconteceu no último dia 4 de março, no Carmelo São José, na cidade de Passos, a eleição para a Priora. A função de Priora, ou Madre Superiora, é quem coordena uma comunidade de irmãs ou congregação religiosa. Dom José Lanza esteve presente e pôde atender individualmente cada religiosa e ajudá-las na preparação para a eleição. Após a eleição, Irmã Maria Ilza, da Santíssima Trindade, foi a escolhida para exercer essa importante missão no Carmelo. Como conselheiras, foram eleitas Irmã Maria Elizabeth, Irmã Maria Flávia e Irmã Maria Aparecida de Jesus. O Carmelo é, poderíamos dizer assim, o coração de uma diocese, pois é o grande celeiro de oração e intercessão pela vida e vocação dos padres e da Igreja. Neste ano sacerdotal diocesano, rezemos também pela vida de nossas irmãs carmelitas de Passos. No último dia 5 de março, nos despedimos do padre José Luiz Gonzaga do Prado, que faleceu aos 89 anos. Padre José Luiz deixou um grande legado em nossa diocese. Sua trajetória foi marcada por uma busca incansável pelo conhecimento e compreensão das Escrituras Sagradas. Não era apenas um estudioso, ele era um homem cuja a vida refletia os ensinamentos que ele defendia. Sua paixão pelas Escrituras e seu compromisso com a justiça social e a compaixão foram testemunhos incontestáveis. O velório aconteceu na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Nova Resende, onde atualmente residia e que trabalhou por lá por mais de 40 anos. A missa de corpo presente foi presidida por Dom José Lanzaneto e teve a presença dos sacerdotes da nossa diocese e de dioceses vizinhas. No dia 13 de março, Papa Francisco completou 11 anos de pontificado. Na audiência geral, que aconteceu na última quarta-feira, o pontífice destacou a sua insistência em buscar a paz, esperar pela paz e rezar por ela. Nestes anos de pontificado, Papa Francisco tem se destacado com o seu testemunho e a sua busca por uma Igreja aberta ao diálogo, preocupada com questões sociais, sem deixar de lado a busca pela santidade e pela alegria de viver o Evangelho. Você já está se programando para viver com intensidade a Semana Santa? A celebração da Páscoa está no centro da nossa fé e deve ser vivida de forma intensa por todos os cristãos católicos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos nos aproximando da Semana Maior, que comumente chamamos de Semana Santa. Daremos início daqui a alguns dias, no Domingo de Ramos, e passaremos toda a semana, cada comunidade com a sua programação, claro, até o Trí do Pascal. Alguns lugares tem a procissão do depósito, outros lugares procissão do encontro, via sacras. Mas aí, lá na quinta-feira, à noite, nós daremos início ao Trí do Pascal, que é uma única celebração. Daremos início ali com a Missa do Lava Pés, a Instituição da Eucaristia, a Seia do Senhor, como muitos chamam. E aí nós vamos passar por todo esse período. Olha que coisa bonita! Iniciamos com o Em Nome do Pai logo no início da celebração. Depois não encerramos essa celebração. Por isso que eu disse que é uma celebração só. Teremos o translado do Santíssimo Sacramento. Depois, na sexta-feira, às três horas da tarde, nós iniciamos em silêncio, terminamos em silêncio. E no sábado, na Vigília Pascal, nós damos início à celebração com a bênção do Fogo Novo. E aí sim, lá depois de todo aquele momento de Vigília, nós vamos encerrar aquela celebração maravilhosa que iniciamos lá no dia de Lava Pés, na quinta-feira santa. E aí sim, com aquela alegria de ver e sentir o Cristo ressuscitado entre nós. Que nós possamos celebrar bem essa Semana Santa, morrendo para o pecado e ressurgindo para uma vida nova, como o Cristo ressurgiu. Neste ano, a Campanha da Fraternidade apresenta como proposta de reflexão o tema Fraternidade e Amizade Social com o Lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Como proposta prática, no Domingo de Ramos, as coletas em nossas celebrações são destinadas ao financiamento de propostas de ação a partir do tema da Campanha da Fraternidade. Faça sua contribuição nesta coleta da solidariedade. Este ano de 2024, a Igreja do Mundo está vivendo o Ano da Oração, a pedido do Papa Francisco, como período especial de dedicação à oração na Igreja. Como objetivo, promover a centralidade da oração individual e comunitária nas dioceses e paróquias. O Papa convida a todos, desde bispos até leigos comprometidos, a cultivar o desejo de estar na presença do Senhor, escutá-lo e adorá-lo. Para aprofundar ainda mais o tema, está disponível em nosso site um resumo e o texto na íntegra de um subsídio pastoral intitulado Ensina-nos a Rezar, que auxilia comunidades, paroquiais, famílias, sacerdotes, clérigos e jovens a viver com maior consciência a necessidade da oração diária. Confira este material e trabalhe a seu respeito em sua pastoral, movimento e turma de catequese. Obrigado pela sua companhia. A diocese somos todos nós. Propague este conteúdo nos seus grupos de WhatsApp e também nos grupos da sua comunidade. Deus abençoe a todos. www.a��.edu.br Elegados.